Da Serra da Estrela Da Serra da Estrela Ceuzinho lindo vem embaixando Um par de olhos negros Ceuzinho lindo de contrabando Ai, 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 canta e não chores Porque cantando se alegra Ceuzinho lindo os corações Ai, 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 canta e não chores Porque cantando se alegra Ceuzinho lindo os corações Esse sinal que tens Ceuzinho lindo junto da boca Não mudança ninguém Ceuzinho lindo porque me toca Esse sinal que tens Ceuzinho lindo junto da boca Não mudança mais ninguém Ceuzinho lindo que a mim me toca Ai, 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 canta e não chores Porque cantando se alegra Ceuzinho lindo os corações Ai, 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 canta e não chores Porque cantando se alegra Ceuzinho lindo os corações Ceuzinho lindo os corações Ai, 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 canta e não chores Porque cantando se alegra Porque cantando se alegra Ceuzinho lindo os corações Ai, 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 canta e não chores Porque cantando se alegra Ceuzinho lindo os corações Porém